O Quintal Cultural surgiu em 2013 com a proposta de fazer um espaço onde as culturas pouco fomentadas na nossa região pudessem ser difundidas. A ideia é trazer muito mais do que arte e comida, mas criar um cenário de arte e cultura em todas as suas dimensões, trazendo eventos culturais, do teatro, da dança, artes plásticas, além da música, que é o carro forte da casa. A gente costuma falar que é a casa da boa música. Tudo isso se resume no festival, que vai ser a ampliação dessas ideologias nossas. E vamos levar um pouquinho da arte, da cultura e da nossa gastronomia também. Com a batata do quintal, é um prato delicioso que é batata, queijo, bacon, mais queijo, mais bacon e mais batata. Uma delícia! E ainda por cima, vai ter um pastelzinho aqui, ó! Na última série de entrevistas de vários, SBT se dando bem aqui, né, ó! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto